Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neutra Baldin. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 18 do primeiro livro dos reis, a partir do versículo 20. Neste capítulo o profeta Elias se apresenta ao rei Acabe, rei de Israel, por ordem de Deus e ele, então, eu vou reler para você os versículos 18 e 19. Aliás, vou ler também o 17, é uma repetição, pois já gravei estes versículos na leitura anterior. Então Elias se apresenta ao rei Acabe e sucedeu que vendo Acabe a Elias disse-lhe Acabe. Versículo 17. És tu o perturbador de Israel? Versículo 18. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os balins. Balins também eu expliquei na leitura anterior, que é o plural do Deus Baal, Deus com D minúsculo. Então, existiam vários balins em vários lugares. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Então, está aqui o Deus Baal. E os 400 profetas de Azera, outro Deus, Deus com letra minúscula, que comem na mesa de Jezabel. Eram os deuses que Jezabel servia e adorava. Jezabel, esposa do rei Acabe. Então, continuando agora a leitura a partir do versículo 20, do capítulo 18, do primeiro livro de Reis. Eu repito sempre, porque às vezes a pessoa que está ouvindo quer conferir na Bíblia. Então, enviou Acabe, os mensageiros, a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Então, o profeta Elias, ali, estava mandando o povo tomar uma posição. Que o povo estava cocheando em dois caminhos. Eles não sabiam se seguiam a Deus, o Deus de Israel, ou se eles seguiam a Baal, o ídolo de Jezabel. Continuando, versículo 22. Então, disse Elias ao povo, Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porém sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Então, ele mandou que eles invocassem o nome do Deus deles, o Deus minúsculo. E eu invocarei o nome do Senhor. Ele, Elias, invocaria ao Deus, ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram, e eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro cântaros, e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazeio segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazeio terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar, tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe, Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, E disse ao seu moço, Sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse, Não há nada. Então disse ele, Torna lá sete vezes. E sucedeu que, a sétima vez, disse, Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, Sobe e dize a Acabe, Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual singiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Então, conforme você ouviu a leitura, Elias ali, ele armou o altar, reparou, consertou o altar que estava quebrado, preparou o holocausto, mandou que colocasse água, e os seguidores de Baal, os profetas de Baal, clamaram, pediram, gritaram em alta voz, se cortaram, se sangraram com facas, com lancetas, mas eles não ouviram, porque a imagem não ouve, a imagem não fala, a imagem não anda, a imagem não tem vida. Mas quando Elias clamou pelo Deus de Israel, o fogo desceu dos céus, queimou o holocausto, lambeu a água, queimou até as pedras. Este é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nós servimos, não é um Deus mudo. Deus te abençoe.